Billy Alish. Billy Alish. Vai ser penháspito, não. Vai ser empurrar gente do Monte Everest. Nossa, o quê? Vai ser? Vai ser uma coisa assim? Emidiv na área, direto da Escândalo Íntimo Tour, com a nossa canceriana nata favorita. Com certeza. E aí, Luísa? Qual a emoção de sair do palco depois desse show? Babilônico, faraônico, mesopotâmico? Tudo. Cara, é muito gostoso, né? Ainda mais aqui nessa cidade que eu amo tanto, que me acolheu, assim, sabe? Eu já moro em São Paulo faz uns sete anos. E amo muito tocar aqui, assim, de verdade. Duas datas esgotadas, meu irmão. É coisa. É coisa. Então, é muito gostoso, muito especial. Não tem como a gente não começar falando sobre Escândalo Íntimo Filme, que você anunciou pro dia 26 de maio, mas que exibiu hoje, em primeira mão, pros fãs aqui no show de São Paulo. Absolute Cinema. Posso falar isso. Por que um filme, Lu? Eu acho que é um curta que representa, assim como o álbum é uma história do início ao fim, acho que a melhor forma de fazer esses visualizers, né? Esse visual de todo o áudio, de toda a música. Achei que a melhor forma de representar isso seria também algo do início ao fim, assim. E aí, por isso que surgiu o curta. Um filme pro álbum da carreira. Podemos falar que é o álbum da carreira? Ah, acho que tem uns próximos aí que vem forte também, mas Escândalo Íntimo, obviamente, tem um lugarzinho especial. Eu amo muito esse álbum. E você também revelou hoje que a segunda parte de Escândalo Íntimo tá chegando em breve. Tá. Breve quanto? Vamos colocar um... Breve, muito breve. Breve, super breve. Coisa de... Coisa de breve. Não, chega. Chega. Chega, é uma coisa breve. Muito breve. Muito breve, gente. Muito breve. E tem alguma razão específica pra se espera na liberação das faixas ocultas? Acho que muita gente... Teve um borburinho, assim, durante todo o ano, assim. Teve algum motivo específico? Ah, porque eu... Que isso, assim? E porque... Eu gosto que as pessoas escutem o álbum inteiro. Eu gosto que as pessoas consumam, assim, sabe? Não seja uma coisa imediatista. E também quis entregar tudo da melhor maneira. E isso leva tempo. Nem sempre você consegue entregar tudo com uma alta qualidade e rápido, né? Às vezes até pode dar certo e tal, mas é mais difícil. Então, pra respeitar a qualidade que Escândalo Íntimo tem, e meu trabalho tem, leva um tempo. Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto. Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto. E a gente pode falar rapidinho também da sua internacionalização. A gente vê que você tá trilhando aí caminhos promissores na sua carreira internacional. Desde presença e homenagem na Billboard Woman in Music. Feats icônicos. Temos Demi Lovato. Temos Tokisha. Temos Marshmello. Tem mais ainda algum feat internacional na gaveta que já tá acontecendo? Sim, porque assim, eu quero ter, eu quero, é isso, né? Eu acho que um trabalho bem feito leva tempo, leva, são processos e tal. Então tem muita coisa guardada pra depois de Escândalo Íntimo. Mas eu também não quero, sabe, atravessar as coisas e acabar, na verdade, virando uma grande, sabe, gororoba. Eu não quero isso. Não quero feijão com bacon. Não, bacon é bom, na verdade. Feijão com bolacha, entendeu? Não gosto desse tipo de trabalho, assim. Pelo menos não serve pra mim. Então, mas tem muita coisa, assim, o início de muita coisa. Eu fico muito feliz. Eu já tô há muito tempo trabalhando, assim, nessa internacionalização da carreira. Mas quero fazer isso já muito pensado. Como eu faço aqui hoje em dia também, assim. E tá vindo. E tá vindo. É, sim, tá vindo, vai vir. E tem algum feat dos sonhos internacional. Porque Demi Lovato, eu já diria que é uma coisa tão inconcebível. Nossa, gente. Pô. Nossa, gente. Já caiu a ficha, você tá lá no sofá da sua casa e fala Pô, tem um feat com a Demi Lovato, acabei de lembrar aqui. Às vezes eu paro e penso. Às vezes eu paro e penso e fico assim. Mas tem algum ainda? Passada. Billie Eilish. Billie Eilish. Vai ser penhaspito, não. Vai ser empurrar a gente do Monte Everest. Nossa, quê? Vai ser? Vai ser uma coisa assim? Vai ser nessa live. Eu acho que teria realmente tudo a ver. E eu sou muito fã, acho o trabalho dela incrível. E também acho que, tipo, o maior, assim, daquele sonho que você carrega desde a adolescência, que vai além de tudo, pra mim, eu acho que, assim, eu paro a... Talvez um dos objetivos da minha carreira é um dia trocar uma ideia que seja com Paul McCartney. Mas, tipo assim, mesmo não uma coisa fã, entendeu? Uma coisa fã também. Também. Porque eu sonho desde adolescente, assim, eu tenho sonhos que eu converso com ele, que eu já estive em camps com ele, eu já encontrei ele na rua, eu já tive tantas expectativas, assim, que gostaria de cantar com ele um dia ou ter, sei lá, uma coisa. Ui, 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 ui. Mas, enfim, Billie Eilish, né, obviamente, sou muito fã. E aí, né, tem esse cara aí que eu sou maluca. É isso, Lou. Muito obrigado. Quer mandar uma mensagem pros seus fãs? Ai, um beijo, gente. Obrigada por tudo que vocês fizeram por escândalo íntimo. Fico muito feliz que vocês tenham gostado desse álbum. Eu fiz com muito carinho. A gente realmente trabalhou. Nossa, esse filme, cara, pra sair. Foram realmente nove meses reeditando e editando, criando. Um parto, nove meses. Cara, um parto. Exatamente, a gente tava falando isso agora. Foi um parto. Porque todo ano também tem uma vida, a gente fala que tem filho. Eu falo, não, você vai engravidar. Eu falo, sim, amor, eu tô grávida. Do Escândalo Íntimo, eu engravidei do Doce 22. Eu engravidei desse filme porque eu faço um trabalho muito minucioso. A galera não tem a mínima noção do tempo que leva. Ainda mais quando é, tipo assim, eu sou só uma pessoa. Um ser humano. Uma unidade de ser humano. Então, até eu ir processar e pensar. Eu falo, não, precisa de mais uma diária inteira porque tem outra coisa pra fazer. E aí vai colocando, assim. Mas muito obrigada por gostarem, por estarem comigo nessa. E é isso, vem muito mais por aí.